Vamos aproveitar que você está em pé e eu queria orar ao Senhor pedindo a direção dele para esse tempo em que a gente vai estar juntos meditando na palavra do Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado Pai, porque cada um de nós, de alguma maneira, temos marcas do teu amor na nossa vida. Alguns podem tê-las mais conscientemente. Outras, Senhor, talvez não tenham percebido a grandeza do teu amor por eles. Mas todos nós somos alvos do teu amor. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, Senhor, como povo, como comunidade de fé, nós queremos glorificar o teu nome, porque essas marcas representam transformação, essas marcas representam consolação, essas marcas representam o teu braço forte que nos envolve. E agora, Senhor, quando vamos meditar na tua palavra, ajuda-nos a perceber a tua voz, a ouvir os teus conselhos e aplicar a nossa vida à tua palavra. Que esse tempo seja o tempo do Senhor em nós. Pai, usa a experiência de cada um, o momento de vida de cada um e faz com que a visitação do teu Espírito se revele individualmente e que nós possamos entender que o Senhor se manifestou para mim. Porque o Senhor nos ama individualmente. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 6 a 9. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 6 a 9. Primeiro livro da Bíblia. Está fácil para a gente localizar. Nós temos estudado esse livro e estamos olhando para Abraão, pai da fé, que está fazendo uma peregrinação de fé. Ele sai de Ur dos Caldeus, passa lá no norte ainda, onde morre seu pai, Tera. Ele enterra o seu pai, ele continua a sua viagem, chega a Canaã e ele vai a um lugar chamado Carvalho de Moré, onde existe um lugar de culto, porque ele agora queria reencontrar o Deus que havia falado com ele lá em Ur dos Caldeus. E sabia o que eu faço agora. Mas ele não encontra esse Deus no Carvalho de Moré, ele vai encontrar esse Deus numa revelação íntima com ele. E agora ele constrói um altar. E depois ele vai para Betel e constrói outro altar. E a gente vai ver esse homem construindo vários altares ao longo da sua peregrinação de fé. E os momentos em que ele não constrói altar, é porque de alguma maneira ele se desviou, se afastou do propósito de Deus. como o capítulo 13 do livro de Gênesis. Mas cada vez que ele volta para o projeto de Deus, ele reconstrói o altar. E o nosso desejo é entender o que que essa construção de altares na peregrinação da fé significou para Abraão e significa para nós. A Bíblia diz assim, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, num lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. E naquele tempo os cananeus viviam nessa região. E ali o Senhor apareceu a Abraão e disse, eu vou dar esta terra aos seus descendentes. E naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. E depois disso Abraão foi para a região montanhosa, que fica a leste da cidade de Betel. E ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. E também neste lugar Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. E dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Nós vimos hoje pela manhã, quando começamos a estudar esse texto, que a palavra altar aparece no Velho Testamento quatrocentas vezes. Vimos também que esses altares, eles eram uma espécie, uma colocação de pedras, de tal maneira que ficasse quase que uma mesa. Eu não sei se dá para a gente colocar aquela ilustração outra vez, que a gente colocou hoje pela manhã, que mostra como é que era. Isso, olha lá. Uma colocação de pedras, com uma pedra por cima, onde ali se fazia um sacrifício e depois se queimava esse sacrifício, fazendo uma fogueira sobre esse altar. Então algumas pedras formando uma mesa. Vamos imaginar isso. Mas na frente, na história, no tempo levítico, o altar vai mudar. Você tem o altar de pontas aí, coloca para a gente ver. Ele vai ficar um pouquinho mais elaborado. Esse aqui, por exemplo, é um altar que vai ser encontrado em escavações arqueológicas em Berseba, na região lá da Palestina. E ali aquelas pontas serviam para você organizar o sacrifício, amarrar as madeiras e assim por diante. Mas esse já era uma fase mais avançada. O altar de Abraão era como aquela primeira ilustração. E cada vez que ele construía um altar, era porque Deus havia se revelado a ele, falado com ele. E ele entendia que ele tinha que marcar aquele lugar. E ele tinha que expressar que algo tremendo de Deus tinha acontecido. E a pergunta que nós fizemos hoje pela manhã foi por que Abraão construiu altares no meio da sua pregrinação? E a primeira coisa que nós aprendemos foi essa. Porque os altares eram uma afirmação visível e simbólica do seu compromisso com Deus. Deus fazia promessas a Abraão. E Abraão respondia para Deus. Senhor, eu estou aceitando esse pacto. E o pacto, o compromisso, tem dois lados. A tua parte, o Senhor falou, e eu estou assumindo a minha parte. E aqui está uma marca no meu caminho de que eu fiz um pacto contigo. E nós estudamos hoje pela manhã como nós hoje fazemos os pactos com Deus na nossa vida. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é o primeiro pacto. Nós confirmamos publicamente esse pacto através do batismo. Nós celebramos esse pacto dentro do cristianismo através da celebração da ceia do Senhor, onde reexaminamos a nossa vida e dizemos, outra vez estamos afirmando o nosso pacto. Nós celebramos esse pacto todos os dias na nossa casa, quando fechamos a porta do nosso quarto e falamos com Deus vivo e Deus fala conosco. E terminamos lembrando que como família, nós temos que celebrar o altar da família, celebrar os pactos com Deus, com os nossos filhos, com os nossos queridos. Nessa noite eu queria continuar olhando o que significava a construção de altares. E o segundo aspecto que a gente vai ver aqui era que cada altar que Abraão construía era uma expressão não só do compromisso, mas da adoração a Deus. Quando nós somos tocados por Deus, nós precisamos corresponder ao amor que o Senhor nos revela. E cada pessoa vai expressar essa adoração de modos diferentes. Por exemplo, tem gente abessa aqui na frente, e quando a gente toca hinos de louvor a Deus, com esses instrumentos, a gente está celebrando a adoração a Deus. Mas quando você está aqui num culto, você está celebrando a adoração a Deus. Quando você vive um momento na presença de Deus, e sente a presença do Senhor Jesus, o seu coração se derrama em adoração. Na Bíblia, por exemplo, quando aquela mulher que foi perdoada dos seus pecados, chega naquela reunião em que Jesus está lá conversando com pessoas importantes, e ela não está nem aí, porque Jesus está conversando com as pessoas importantes. Ela entra, chega aos pés de Jesus, e a gente tem que lembrar que naquele tempo, as pessoas se reclinavam para comer, eles deitavam como se fossem num divã, apoiavam os seus cotovelos, e os pés ficavam para trás, e eles pegavam a comida com a mão e comiam. Enquanto ele estava comendo, ela chegou por trás, viu os pés de Jesus sujos de poeira, e começou a chorar diante dos pés de Senhor Jesus. E quando as lágrimas começaram a gotejar, e aquelas marcas ficavam ali caindo, da lágrima na poeira, ela não teve dúvida, ela desatou seus cabelos, e foi lá enxugar os pés do Senhor. Ou quando Maria, melhor Marta, não Maria, 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 recebeu Jesus na sua casa, depois de ter ressuscitado o seu irmão Lázaro, ela vai e pega aquele óleo que era comprado, para a noite de núpcias, do casamento de uma moça, era a parte mais importante do seu enxoval, ela vai lá e quebra aquele vaso, e perfume, e invade toda a casa, porque naquele momento ela estava construindo um altar, e dizendo, o Senhor é tremendo, Ele tocou a minha vida, Ele me abençoou. E cada vez que você adora a Deus, você constrói um novo altar, reconhecendo a presença e o poder do Senhor. Eu me lembro, alguns anos atrás, estive na Índia, e lá na Índia eles têm uns costumes diferentes. Então, eu estava com um pastor de uma igreja na Índia, e ele foi entrar no púlpito, e ele tirou o sapato, tirou o sapato, deixou lá fora, e subiu aqui na plataforma como eu estou. Bom, eu estou em um lugar diferente, e o que você faz em um lugar diferente? Você imita as pessoas. Eu tirei o meu sapato também, mas eu não tinha entendido por que eu tinha tirado o sapato. Aí eu estou lá, passo o culto, quando termino o culto, eu perguntei para o pastor, eu falei assim, escuta, por que você tirou o sapato para subir no púlpito? E eu percebi que isso era uma coisa mais ou menos normal, para várias igrejas que a gente foi lá. E ele disse assim, porque aqui nessa terra, a gente tira os sapatos para entrar nos lugares sagrados, e durante toda a minha vida, eu tirei os meus sapatos, para deuses que não são deuses. Como eu não vou tirar os meus sapatos, para o único Deus vive verdadeiro? Sabe, a gente constrói altares, com pequenas expressões da nossa devoção e do nosso amor. Cada um vai ser diferente, mas quando nós somos tocados por Deus, nós somos convocados pelo Espírito, a celebrar Jesus como o Senhor da nossa vida em adoração. Porque cada vez que Abraão construía um altar, não era a oferta que estava sendo colocada no altar. A oferta era só um símbolo. O que estava sendo colocado no altar, era o Abraão. Aquele homem que um dia Deus amou, falou com ele lá em Ur dos Caldeus, e que sentiu a presença de Deus sendo renovada ao longo da sua vida. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso, que na nossa fé cristã, o altar é quando nós mesmos nos apresentamos como sacrifício vivo ao Senhor. Diz a Bíblia, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito, e agradável a Ele. antes da música desses instrumentos, Deus quer que você se coloque no altar dEle. Antes de uma oferta que você traz no culto, Deus quer que você se coloque nas mãos dEle. Antes de uma expressão litúrgica qualquer, a verdadeira adoração, é quando eu me coloco no altar de Deus. Eu sou a maior oferenda. Queridos, quando a gente ama alguém, o que a gente espera da pessoa que nós amamos? O que é a coisa mais natural que a gente espera? O amor dessa pessoa. Não é assim? E sabe o que é adoração? É quando Deus que me ama, toca o meu coração, e eu sou constrangido pelo amor dEle, e eu respondo com o meu amor. E aí os gestos, eles têm significados diferentes, porque eles expressam o amor. Eu já disse isso aqui, mas foi tão impressionante na minha vida, que eu vou repetir. Alguns anos atrás, uma ovelhinha nossa estava para morrer. Estava em estado terminal de câncer, e a gente foi fazer uma visita para essa ovelhinha, e a gente ia sair de viagem, e eu não sabia se quando a gente voltasse daquela viagem, ela estaria viva. Então nós fomos fazer essa visita. E chegamos na casa dessa irmã, oramos com ela, conversamos, e fomos embora. E no dia seguinte, a gente ia para a Argentina, para Buenos Aires, eu e minha esposa. e não sabíamos se iríamos vê-la de volta. Quando de repente, a filha dela estava desesperada, procurando a gente pela cidade. Nós saímos daquela casa, fomos fazer uma outra visita, e ela queria saber onde a gente estava. E aí eu disse, olha, nós estamos aqui na rua tal, número tal. Eu disse assim, pastor, o senhor pode descer aí, dessa visita que o senhor está fazendo, cinco minutos, que eu recebi uma missão da minha mãe para cumprir. E aí então nós chegamos lá embaixo no carro, ela abriu o porta-malas, estavam todos os casacos de frio daquela senhora. E ela disse assim, mamãe me mandou achar a sua esposa de qualquer maneira, porque vocês estão viajando e está muito frio. E ela falou para a sua esposa escolher qualquer um desses casacos para levar nessa viagem. Queridos, o casaco não era o importante. Mas o gesto era, como é que eu vou olhar para aquele casaco e não lembrar um amor tão profundo, que vai atrás da gente? É isso que Deus está esperando quando você constrói o altar da adoração. O coração que se coloca diante de Deus e diz, Senhor, fui marcado pelo teu amor. E a minha resposta é amar o Senhor. A segunda coisa que eu queria deixar nessa noite com você, O altar também era para Abraão um marco de posse de uma promessa. Deus havia prometido para Abraão, desse texto, que ele daria toda aquela terra, a terra de Canaã, para a sua descendência. que Abraão não seria o dono de toda aquela terra, mas os seus netos, os seus bisnetos, seriam os donos de toda aquela terra. Mas naquela hora, quando ele construiu o altar, ele estava construindo um marco de posse daquela promessa. porque naqueles tempos, não se faziam escrituras de terra. Como é que eu sabia que alguém era dono de uma terra? Ele ia lá e construía um marco, naquela propriedade, de pedras, dizendo, essas pedras arranjadas desse jeito, que tem o meu jeito, o jeito da minha família, essas terras pertencem a quem colocou as pedras. E ele vai lá e constrói um altar a Deus, e deixa naquele lugar. E por onde ele vai passando, naquela viagem de peregrinação, naquela terra, ele vai deixando altares, dizendo, o Senhor me prometeu que essa terra seria minha. E eu estou tomando posse pela fé. O interessante é que Deus disse para ele, que ele não veria essa posse. Ao contrário, a Bíblia vai dizer nesse mesmo texto, que o seu povo, os seus filhos, passariam por tribulações, passariam 400 anos fora dali, mas quando voltassem, aquela promessa se cumpriria. Eu estou falando de uma promessa que ia demorar mais de 400 anos. Mas aquele homem foi colocando os marcos da promessa. os marcos da promessa. Há mais de 20 anos atrás, a gente sonhou com vocês. Quantos tem menos de 20 anos aqui? Levanta a mão, quero ver. Estão tocando aqui na sua orquestra. Levanta a mão, quero ver. Menos de 20. Tem bem menos de 20. Quantos anos você tem? 9 anos. Quantos anos tem? Fala. 10. Você já é mais velho. Quantos você tem? 13. 12. 9. E lá? Quanto? 16. Essa moça ali. 11. Bom, tem muita gente aqui. Se eu for perguntar para todo mundo, não termina o culto. Mas há mais de 20 anos atrás, a gente orava e dizia assim, Senhor, nós queremos ter uma orquestra aqui na igreja. E a gente quer ter crianças aprendendo música aqui na igreja. E nós queremos ter instrumentos para essas crianças. 20 anos atrás. Interessante que o tempo ia passando e a gente ia dizer, mas será que Deus vai ouvir a oração? E aí a gente vai tomando posse das promessas. Um músico, outro, outro. E hoje vocês estão aqui. E esse número que já era, quantos, Paulinha? Quantos, Paulo? Quantos são hoje? Hoje são em torno de 150 crianças. 140, 150. Não, mas o projeto todo. Projeto todo, 300, 300 e alguma coisa. 450. E o projeto para o ano que vem, para quantos? Mil. Olha, eu falei para você que ia ter mil, né? Falei? Olha lá, já vai para o ano que vem. Deus é bom. Isso aqui, olha, é um marco da promessa. A gente está tomando posse da promessa. Na vida da gente é assim. Deus fala conosco. E às vezes a gente não vê nada acontecer. Deus toca o nosso coração. E a gente não percebe nada acontecendo. Mas a gente vai lá e diz, Senhor, eu recebi a tua promessa. Eu tomo posse dela em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor não é homem para mentir. E a gente vai caminhando pela vida. E Deus vai mexendo nas circunstâncias da vida. E vai fazendo coisas tremendas. Quantos são prova disso? De que Deus faz promessas para nós e as coisas vão acontecendo. Levanta bem alto a mão aqui. Aleluia. Olha só. Cada um de nós podemos construir altares na nossa jornada. Porque Deus é fiel. Às vezes a gente não vê nada. Não tem nada ainda. Mas a gente diz, o Senhor falou? Eu estou tomando posse. E vou continuar na minha jornada de fé. E não vou mexer a minha vida para o caminho lado direito ou lado esquerdo. Eu vou continuar no propósito que Deus colocou. E queridos, a gente vê a boa mão do Senhor. E nem sempre a gente tem resposta. Porque, de como? Porque o milagre é o imponderável de Deus que acontece na nossa vida. E o que for preciso fazer, Ele vai fazer. Então, cada vez que você levanta um altar de adoração e louvor, você está no meio dessa jornada dizendo assim, tomei posse. Eu creio que Deus vai fazer. Eu não vi ainda. Mas eu creio. Eu confio na palavra do Senhor. Uma terceira coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto. E na Bíblia toda. É que os altares eram também, naquele tempo, uma marca territorial do Senhorio de Deus. Os povos construíam altares. Por que eles construíam altares? Porque eles dedicavam o lugar geográfico desse altar àquela divindade que eles adoravam. E aí, eles entendiam que o dono daquele lugar era quem tinha sido dedicado ao altar. Cada altar era erigido num lugar, numa espécie de consagração daquele Senhor, daquele lugar, ao Senhor do altar. E é por isso que Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, vai detestar a idolatria. Porque em cada lugar que era erigido um altar para uma determinada divindade, para um determinado Deus, ou se colocava ali uma imagem, uma esfinge, e as pessoas se ajoelhavam e faziam orações, eles estavam dizendo assim, esse lugar foi consagrado a um Deus que não é Deus. E a Bíblia fala que cada vez que a gente consagra um lugar a um Deus que não é Deus, porque os deuses que eram de pedra, pau, eles eram só pedra e pau, eles não tinham poder para falar, não tinham poder para fazer milagres e etc. Mas por trás desses ícones, havia uma instituição maligna. E a Bíblia vai falar sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 10. Olha só o que a Bíblia diz. Por isso, meus queridos amigos, verso 14, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês, como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios, tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? O que a Bíblia está tentando dizer para a gente? Toda vez que eu coloco um altar, toda vez que eu faço oração diante desse altar, eu estou dedicando aquele lugar e a minha própria vida para aquela figura que está ali. E por trás dessa figura ou da instituição da idolatria existe uma inteligência demoníaca. Porque toda vez que eu estou falando com alguém que não é o Deus vivo ou o nosso único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, eu estou tirando a figura central da minha adoração de lado e estou colocando uma figura secundária no seu lugar. E a Bíblia chama isso de idolatria. Por isso, o nicho que você tem na sua casa determina quem você adora. E mais, o nicho que você tem na sua casa determina quem é o dono dessa casa e quem é o Senhor da tua vida. Quando houve a final da Olimpíada, domingo passado, eu tenho que confessar que eu fiquei muito triste. Porque no final da Olimpíada, não é? Houve uma apresentação do Brasil e foi levantado um altar naquele lugar. E foi dedicado a Olimpíada brasileira a quem? Você sabe quem? Para quem? Não sabe? É Iemanjá. E eu fiquei pensando, Iemanjá não é dona desse país. Jesus Cristo é o dono desse país. E a gente tem que levantar um altar. Dizer que essa terra pertence ao Senhor Jesus. E quando a gente imagina que essas são expressões meramente culturais, queridos, essas são expressões tremendamente espirituais. Porque cada vez que uma oferenda é feita para uma dessas entidades, quem já lidou com expulsão de demônios, sabe que muitas dessas pessoas ficam possessas por Satanás. Porque atrás dessas figuras existem demônios, como a Bíblia diz. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único que leva a nossa oração ao Pai. É isso que a Bíblia ensina. E a Bíblia fala que a nossa adoração é direta a Deus. Que as nossas orações são diretas a Deus. E quem media é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Ele é o nosso advogado que luta pelas nossas causas. Ele é o nosso libertador e transformador. Por isso a Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. E quando a gente constrói um altar, na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, deve ser para Jesus, o Senhor da nossa vida. Porque fora isso, a gente está caminhando pelos caminhos da idolatria que Deus não pode trabalhar. Por isso, a última coisa que eu queria dividir com vocês nessa noite é que todo altar era também um símbolo memorial para as próximas gerações. E é interessante que você vai ver no livro de Gênesis essa expressão. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Porque Abraão construía altares e os seus filhos passavam por aqueles lugares e diziam, meu pai Abraão orou a Deus aqui e conheceu o poder de Deus nesse lugar. E aí, Isaac construiu os seus altares e Jacó passou por lá. E Jacó também construiu os seus altares e ensinou os seus filhos. e cada vez que os filhos passavam por ali eles lembravam de algo tremendo que o seu pai tinha vivido e tinha ensinado para eles. Eu me lembro de um tesoureiro em São Paulo quando fui pastor numa igreja em São Paulo e ele contou num dia dos pais a sua experiência. Papai dele já tinha falecido. E ele disse o seguinte, papai era tesoureiro da igreja quando eu era garoto. E ele me convidava porque naquele tempo a gente não pegava cheque, nada disso, o papai é que levava o salário do pastor. Então na segunda-feira logo cedo ele me pegava e me levava no dia do pagamento do pastor eu ia com ele e levava um envelope com o salário do pastor e entregava. E eu era o companheiro dele a vida toda. E eu aprendi como ele zelava das coisas de Deus da arrecadação contava o dinheiro fazia os pagamentos todos e muitas vezes ele pedia para eu ajudar papai já faleceu e hoje eu sou o tesoureiro dessa igreja. Você está conseguindo entender? Os marcos memoriais da vida daquele homem o papai dele foram tão fortes e tão fortes que ele tinha prazer de seguir os passos do papai em adorar a Deus e servir a Deus. Na vida da gente a gente vai aprendendo coisas com Deus e aquilo que a gente aprende com Deus não pode ficar só para a gente a gente tem que repassar para os nossos queridos e as vezes na nossa história a gente tem que construir marcos memoriais da nossa família com Deus da nossa jornada com Deus as vezes pode ser que para você esse marco memorial não seja tão significativo como quem sabe aquele pai que levava o filho para entregar o salário do pastor da igreja mas na vida daquele filho aquilo tinha um significado especial quando você vem hoje a igreja e traz o seu filho pela mão talvez pode parecer uma coisa tão simples talvez ele até durma na cadeira eu dormi muito tempo na cadeira olha não tinha lugar melhor naquele tempo não tinha culto infantil então a gente dormia no banco você também dormia no banco né eu estou vendo olha não tinha lugar melhor para dormir do que no banco da igreja você também dormia no banco da igreja é olha só a gente encostava assim o pastor começava a pregar e a gente dormia acho que não chegava nem cinco minutos do sermão a gente já estava dormindo e o legal é que a gente ia para casa no colo e a gente ia curtindo o colo do pai até chegar em casa mas eu estou aqui até hoje porque o meu pai e a minha mãe nunca deixaram me levar para a casa de Deus e nenhum deles estava preocupado porque eu tinha que acordar cedo para ir na escola no dia seguinte porque o domingo era o dia do senhor um dia de celebrar o senhor e quando eu ia na casa da minha avó que era uma feirante e ela não fazia feira no domingo porque era o dia do senhor eu e meu avô que não era crente ficava doido de raiva que dizia assim a melhor feira da semana você não vai eu disse se quiser ir vai mas eu não vou porque é o dia do senhor e eu ia na casa da minha avó celebrar e quando eu dormia lá ela frequentava uma congregaçãozinha perto de casa ela dizia filho eu preciso da sua ajuda porque lá não tem cadeira e a gente pegava todas as cadeiras da casa da vovó levava para a congregação assistia o culto e depois trazia de volta e a vovó feliz da vida que ela só tinha o quarto ano primário mas era professora da escola dominical eu nunca mais vou me esquecer disso que as vezes ela chegava na feira de sábado cansada que tinha saído para trabalhar duas horas da manhã no caminhão do vovô e chegava duas horas da tarde ela ia pegar sua bíblia o seu caderninho preparar a lição da escola dominical para ensinar no domingo e eu estava lá para dormir no sábado para o domingo na casa da vovó eu não vou esquecer dessas coisas para mim são memoriais que foram deixados para minha geração assim como eu quero deixar memoriais para a geração dos meus filhos e daqui a pouco dos meus netos né que estão chegando se Deus quiser não chegou ainda mas eu estou torcendo para chegar né que a minha filha ela está aqui agora já subiu eu vou apanhar em casa né minha filha já vai pegar no meu pé mas gente é isso mesmo esses são os marcos você tem marcos memoriais vocês tem marcos memoriais da sua vida construam marcos memoriais na vivência da família onde Deus seja adorado coisas simples queridos coisas pequenas não coisas que você está pensando complicadas não pequenas coisas que marquem a vida que seja a celebração nossa e sabe o tempo vai passar a vida vai mudar mas como eu vocês vão lembrar e os seus filhos vão lembrar de valores que foram marcados na nossa existência porque alguém construiu um altar no meio da sua jornada nessa noite eu queria orar com você queria desafiar você a esse tempo de oração junto conosco e o grande desafio era que você aprenda a construir altares hoje os altares não são mais de pedra como naquele tempo e nem necessariamente são um nicho que você vai colocar na parede ou no fundo do corredor o maior altar é o teu coração e a tua vida a maior oferta é você a maior benção é quando a gente pode ter comunhão com o Espírito Ricardo falou isso pra gente já contamos aqui algumas vezes do que aconteceu no departamento infantil aqui dessa igreja no momento do ofertório veio uma menininha e ela ficou do lado do gasofilácio no lugar de pôr as ofertas e aí passou o momento do ofertório e ela não ia embora naquela época era o pastor Ricardo o pastor das crianças ele ficou preocupado chegou pertinho dela e falou filha tem algum problema falou não o que é que você está fazendo aí eu vim me entregar pra Deus eu sou a oferta olha eu tenho certeza que não existiu maior oferta naquele dia do que a oferta daquela menininha porque ela entendeu o sentido de construir um altar eu me comprometo com o Senhor eu amo o Senhor eu fui visitado pelo Senhor eu creio no Senhor eu creio no Senhor a minha vida é Tua eu sou a oferta se você está no meio da jornada da vida e Deus tem falado ao teu coração constrói os altares na tua peregrinação primeiro colocando a tua vida no altar de Senhor depois confirmando as promessas de Deus quando Deus fala ao nosso coração queridos é tremendo quando eu vou lá pro meu tempo de oração e o Espírito de Deus me fala algumas coisas alguns vão dizer pastor o Senhor está louco não vai dar certo mas se Deus falou eu não estou nem aí eu vou lá e tomo posse Senhor eu não sei quanto tempo vai demorar mas eu creio na tua promessa se Deus deu uma promessa para você filho talvez uma promessa da tua alma do teu coração quem sabe uma promessa para alguém da tua família e você está esperando e talvez aí dentro do teu coração você está em dúvida olha pode construir altares e dizer Senhor se o Senhor prometeu eu creio que o Senhor vai derramar tua graça sobre a minha vida e a gente continua a jornada de fé para o sul para o norte porque não importa onde a gente vai a gente vai levando os altares de Deus na nossa vida e ali a gente vai deixando as marcas se você é pai de família mãe se você está começando uma casa uma família constrói o altar de Deus na tua casa celebra Jesus faça pequenas coisas pequenas coisas eu estava almoçando com um pastor já idoso e ele naquele momento deu as mãos eu aprendi isso com ele já muitos anos atrás deu as mãos para toda sua família e aí na hora do almoço eles oraram e depois ele beijou as mãos de cada um da sua família e eu achei tão estranho aquilo eu falei mas por que faz isso ah esse é um costume da nossa casa a gente ora agradece a Deus e eu expresso a minha gratidão pela vida desses meus queridos beijando as mãos eu achei tão lindo anos depois eu encontrei o filho os seus netinhos e sabe o que aconteceu na hora do almoço você pode imaginar eles deram as mãos oraram e o que que ele fez beijou as mãos porque aquilo não era só um beijo era um memorial eu não sei qual é o memorial que você vai inventar na tua casa vai inventar o seu não é não precisa copiar o dele mas que seja alguma coisa gostosa em que você celebra o Deus da tua vida hoje eu quero orar por você quero orar pela tua vida quero orar pela graça de Deus no teu coração se você ainda não ouviu a voz do espírito na tua alma como Abraão e você está correndo de um lado para o outro ele hoje quer visitar você e eu queria convidar você a dar alguns passos de fé e pedir Jesus eu quero construir o primeiro altar dentro da minha alma e receber Jesus como o Senhor da minha vida o dono da minha casa o dono da minha história o dono do meu presente o dono do meu futuro o dono também do meu passado porque eu vou entregar para o Senhor transformar a minha vida e eu queria orar com você queria orar com a sua família queria orar com esse povo tremendo que Deus está tocando o coração se hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo olha quem precisa construir um altar é você está na hora quantos anos você tem será que é hora de construir o altar dentro do seu coração para Jesus Senhor da tua vida então eu vou convidar você hoje que quer deixar Jesus construir o altar dele no teu coração a deixar o teu lugar vir aqui na frente para a gente orar junto e eu vou explicar o que eu sempre explico porque que eu faço isso de convidar para vir aqui na frente porque quando a gente constrói um altar a gente se compromete com o Senhor do altar e ele vai ser o Senhor da sua vida o dono da tua vida e querido se você não quer obedecê-lo dentro de um templo para ouvir a voz do Espírito para se levantar e vir aqui na frente pode ter certeza quando você sair por aquela porta você vai continuar fazendo tudo do teu jeito como sempre fez e esse é um Deus para você não para ele porque ele conhece o teu coração de que hoje você tem um compromisso com o Senhor você vai edificar esse altar primeiro na tua vida então se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando e você tem as marcas do amor de Deus aí Deus já falou com você você está buscando esse falar do Deus na tua vida eu queria convidar você para a gente orar junto então vai saindo do seu lugar vem aqui para frente e diz Senhor eu quero construir um altar no meu coração para a tua glória na minha vida vem para cá em nome de Jesus se o Espírito de Deus está falando sai do teu lugar sai lá de cima da galeria sai daqui desse auditório lá do fundo vem para cá para a gente orar junto e dedicar tua vida ao Senhor dedicar tua casa ao Senhor dedicar os teus filhos ao Senhor tudo que você é dizer Senhor o altar vai ser construído e a oferta sou eu eu estou me colocando sobre o teu altar vem para cá em nome de Jesus se o Espírito de Deus está falando ao seu coração isso venha em nome de Jesus se tem uma família um culto aí diz assim vamos em nome de Jesus que o altar de Deus no teu coração na tua vida na tua casa essa oração venha para cá em nome de Jesus e a gente vai estar orando ao Senhor venha o Deus a quem você vai construir esse altar na tua alma é o Deus que vai fazer promessas para você sabe por quê? porque ele tem um plano para a tua vida ele tem um propósito tem um propósito para a vida de Abraão às vezes a gente olha para Abraão e diz assim esse era o pai da fé esse era um homem especial venha a história dele ele vai ter medo ele vai mentir Deus vai ter que puxar a orelha dele vai trazer ele era homem como eu e você mas Deus foi trabalhando o altar na vida dele e ele se tornou a grande oferenda na presença de Deus se o Espírito de Deus está falando com você vem para cá rápido em nome de Jesus para a gente orar vem para cá tá e a gente vai fazer como a gente sempre faz aqui isso olha que benção famílias inteiras chegando que coisa gostosa eu fico feliz com isso isso venha para cá em nome de Jesus e a gente vai fazer como a gente sempre faz eu queria pedir para agora alguns irmãos me ajudarem tá e venham aqui para dar um abraço nessas pessoas que vieram aqui à frente e dizer assim olha eu vim aqui como um irmão de carne e osso que tem problema que tem defeito para te acolher dizer assim olha vamos juntos nessa jornada de fé tá vamos caminhar juntos tá o altar de Deus também tudo na minha vida a gente vai estar aprendendo junto então vem para cá eu queria vários irmãos aqui que pudessem nos ajudar abraçando essas pessoas que estão aqui tá e dizendo olha estou aqui como teu irmão como tua irmã só isso só isso nós somos só cooperadores não tem poder na nossa mão não tem nós somos pessoas que precisam da graça de Deus igualzinho a você talvez a gente esteja um pouquinho mais experiente em alguma área da vida e menos em outras e a gente vai poder aprender juntos tá então aqui na frente ó quem pode me ajudar vem aqui na frente tem várias pessoas aqui na frente para a gente orar juntos só vem e dá um abraço tá eu preciso de várias senhoras mulheres moças que possam me ajudar aqui quem tá sozinho dá um aceno que aqui misturou eu já me perdi tá sozinho lá ó pastor isso chega aqui quem tá sozinho aqui na frente ó tem um casal aqui sozinho tem um moço chegou alguém tem um outro casal ali quem é que pode me ajudar aqui vem pra cá passa pede licença vem aqui e vai chegando aqui na frente ó isso pede licença vem aqui pra frente para você dar esse abraço nesse momento de orar a gente se sentir parte de um povo de uma família uma família de fé chegou alguém tem uma moça sozinha aqui eu queria que alguém chegasse perto dela tem duas moças aqui é isso tá sozinho você já tá junto com ela tá junto tá bem quem mais tá sozinho dá um aceno aqui que eu não vi aqui tá sozinho tá sozinho lá atrás aquele moço alto tá sozinho já chegou alguém tem gente junto aí tá é que ele é tão alto que a gente olha assim né nem vi você ele tá né por cima ali tem alguém sozinho aqui tem uma senhora com uma criança aqui que alguém pudesse chegar pertinho você pode vir vem aqui ó isso aqui tá quem mais tá sozinho tá agora nós vamos orar tá a primeira oração só você tá é quando você diz pra Jesus que você quer que ele seja o dono da sua vida você diz pra Jesus que você quer que o teu coração seja o altar dele e quando você entrega as chaves do comando da tua vida pra Jesus sabe que tem pecados que tem defeitos mas o sangue de Jesus vai lá e limpa essa casa pra ficar bonita pra ele poder reinar aí dentro então agora com as tuas palavras você fala isso pra Jesus do teu jeito Jesus eu tô te chamando tô te convocando tô te pedindo entra aqui constrói o teu altar dentro do meu coração eu quero te pedir Jesus toma o controle da minha vida tu és o dono da minha vida me ensina a viver segundo o teu projeto eu quero aprender a colocar toda a minha vida sobre o teu altar todos os dias me ensina Jesus agora eu quero orar pra você, tá bom? Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados eles não vieram aqui por outra razão a não ser porque o mover do teu Espírito tocou o coração deles e essa é obra do Senhor não é obra do homem não é obra de uma igreja é do teu Espírito Santo e eu quero te pedir Senhor coloca agora o selo a marca de propriedade sobre esse coração e que esses teus filhinhos sejam benditos do Senhor e Senhor que eles aprendam a andar contigo dia a dia e que o Senhor possa através do teu Espírito ser o professor particular dar sabedoria ensinar a fazer discernimento entre coisa boa e ruim tomar decisões na vida porque eles querem ser o altar do Senhor a oferenda do Senhor pra glória do Senhor ó Pai que essa jornada de peregrinação de fé não termine aqui ela só começa aqui que o Senhor segure na mão desses teus filhinhos e caminhe com eles dia após dia é a nossa oração em nome de Jesus amém e amém agora você fica de pé e essa pessoa que está aí do teu lado que veio orar com você vai fazer uma pergunta pra você você tem alguma área da tua vida que você gostaria que a gente orasse especificamente? que as vezes a gente está no meio de uma jornada de fé e tem coisas acontecendo ah, ora pela minha casa ora porque eu tenho que tomar uma decisão ora porque eu tenho uma dúvida essa pessoa vai orar por você só isso Senhor, abençoa nessa área tá? e lembra essa pessoa que vai orar é de carne e osso que nem você agora aquele que vai ouvir a oração é Jesus esse é todo poderoso que responde as nossas orações todo povo de Deus de pé agora e a gente vai adorar a Deus enquanto eles estão orando aqui uns pelos outros a gente vai cantar louvores a Deus quando você terminar de orar canta louvores junto conosco tá? e a gente vai caminhar para o encerramento desse culto assim nesse clima de adoração louvor reconhecendo que Jesus é o Senhor e que nós somos o altar vivo de Deus amém? adoremos a Jesus sem que os teus olhos sem que os teus olhos Obrigado.